Bem vindos amigos e amigas ao nosso canal na comunhão dos santos é com muita alegria que hoje venhamos falar da nossa mãezinha do céu com o título de Nossa Senhora de Caravaggio que foi uma das aparições em Milão na Itália pois bem vamos para essa aparição fantástica no princípio do século 15 vivia em Caravaggio na diocese de Cremona lugarejo a 38 km de Milão Itália uma jovem muito piedosa chamada de Aneta Vax por ser muito devoto de Nossa Senhora jejuava sempre na véspera de suas festas que ela celebrava com grande fervor além disso não deixava passar um só dia sem se recomendar a mãe de Deus e durante o dia quer estivesse a trabalhar em casa quer se entregar seus trabalhos do campo suspendia o trabalho por breves momentos para levar somente a Virgem Bendita era em suma uma daquelas almas virtuosas e simples que tanto agradam ao Senhor casada contra sua vontade com Francisco Varolle teve de sofrer duríssimas provações e humilhações pois o malvado do marido não só ofendia com os maiores insultos mas também chegava a bater-lhe contudo ela suportava injúrias e maus tratos com admirável resignação recomendando-se a Nossa Senhora com fervor sempre crescente à medida que aumentava os tormentos que lhe infringiam o desumano marido ela mais amava a Virgem Maria estava janeta para completar o 32º ano de sua tormentosa existência e ninguém suspeitava que em breve terminaria as suas tribulações quando inesperadamente começa a paciente senhora a desfrutar o conforto da Rainha do Céu foi no dia 26 de maio de 1432 o cruel marido ou porque naquele dia ainda se deixasse levar pela brutal paixão da ira ou por instigação de maus companheiros agrediu a mulher brutalmente do que em geral fazia sempre não ficou padecendo dela nem mesmo depois de vê-la ferida no chão ao contrário ordenou a ela que fosse sozinha cortar o feno acrescentando a desumana ordem as mais duras ameaças e palavras de baixo calão janeta não se revolta pega na foice e obedece confiando sempre em Deus que vê as aflições dos atribulados e no patrocínio daquela a quem invocamos com o poderoso auxílio dos cristãos chegando ao campo a greche chamado Mazolengo distante cerca de uma légua de caravagem na estrada que conduz a misano pôs-se a pobrezinha ao trabalho que durou várias horas entremeado de frequentes invocações à Virgem Santíssima quando o dia já declinava olhando janeta para o feno ceifado viu claramente que não tinha a força necessária para levá-lo para casa em uma só caminhada e pela distância em que estava não havia tempo para fazer duas viagens para levar o feno desolada e torturada com a lembrança do cruel marido não sabia o que fazer por mais que procure imaginar um meio de se livrar daquele apuro volta então os olhos lacrimosos para o céu e escrava ó senhora caríssima ajudai-me só de vós espero o socorro a vossa pobre serva que aqui está e ia continuar a confiante súplica quando de repente lhe aparece uma senhora de aspecto nobre e venerando de porte majestoso e belo e muito gracioso tinha um grande sembrante de grande graça tendo nos ombros um manto azul e a cabeça coberta com um véu branco ó senhora minha santíssima exclama janeta no auge da admiração sim sou eu a tua senhora replica maria mas não temas filha tuas preces foram por minha intercessão ouvidas por meu divino filho e já estão preparados tesouros do céu ajoelha-te pois e escuta-me reverente ó senhora diz a humilde e simples janeta que não imaginava ter diante de si a mãe de deus ou então estava obcecado pelo pensamento do demônio que a esperava em casa eu não tenho tempo a perder os meus jumentos estão esperando este feno mas a virgem santíssima tocando-lhe suavemente nos ombros fez ela ajoelhar e assim lhe falou ouve atentamente filha o mundo com suas iniquidades havia excitado a cólera do céu o meu divino filho queria poner severamente esses homens iniquos cobertos de pecados mas eu intercedi pelos míseros pecadores com insistentes súplicas e finalmente deus se apracou vai portanto comunicar a todos que por causa deste assinalado benefício de meu divino filho devem jejuar numa sexta-feira a pão e água e em minha honra festejar o sábado desde a véspera eu reclamo isto como uma prova de gratidão dos homens pela singularíssima graça que para eles obtive vai filha e manifesta a todos a minha vontade admiração amor compulsão enchiam a alma de janeta que depois de refletir um pouco escrama senhora quem acreditará em minhas palavras sou uma pobre e desconhecida criatura e a virgem medita replica levanta-te minha filha e não temas refere corajosamente o que te comuniquei e ordenei eu confirmarei com sinais e evidências as tuas palavras e este lugar onde agora tu me vês se tornará cérebre e famoso para toda a cristandade Maria pediu que janeta não tivesse medo e se ajoelhasse para receber uma mensagem muito importante consegui adiar para o povo cristão os merecidos e eminentes castigos da justiça divina e venham anunciar a paz dito essas palavras abençoa janeta com o sinal da cruz e desaparece deixando no solo os vestígios de seus beatíssimos pés imagine quem puder como ficou o janeta a tal espetáculo visto que já compreendido então que era Nossa Senhora quem lhe falava estática fora de si levanta os olhos como que para acompanhar a Virgem Maria e prostando-se em terra beija e torna a beijar as santas pegadas depois afasta-se contra a vontade daquele santo lugar e corre voa para sua aldeia e pelos caminhos por onde passa vai narrando a quem encontra tudo aquilo que tinha visto e ouvido todos creem em suas palavras cumprindo-se assim a profecia da Santíssima Virgem e correm guiados para o janeta ao bem-aventurado lugar admirando as santas pegadas impressas no solo verdejante bem como a fonte que ali brotara milagrosamente todos empenhavam-se em louvar e agradecer a bondade divina maravilhando sempre mais sua gratidão crescia quando vinham as curas operadas por meio da água da fonte milagrosa ou as graças e prodígios alcançar de outra maneira que se multiplicavam dia a dia como é natural a fama de tantos prodígios voou com a rapidez do raio até as cidades vizinhas e mesmo até regiões mais longíquos de modo que foi tal a influência de pessoas que iam a mazolengo para contemplar os santos vestígios dos pés de Maria admirar a fonte sagrada e beber da água prodigiosa que foi necessário formar uma comissão que regulasse o acesso dos peregrinos mais tarde divulgaram por toda a Europa a notícia do milagroso acontecimento e das contínuas curas prodigiosas e outras graças concedidas por Maria no local da aparição começaram a chover as ofertas de forma que as autoridades diocesanas constituíam uma comissão cuja incumbência era recolher donativos e aplicá-los na construção de uma igreja no lugar em que tinha aparecido Nossa Senhora naquele tempo de fato a Itália passava por um dos seus vários períodos de guerras entre as regiões que eram independentes e ainda estavam longe de constituir a nação politicamente unificada que é a Itália contemporânea os venezianos aliás tinham acabado de conquistar a cidade de Caravaggio tirando-a do controle dos milanídeos não podemos nos esquecer do pedido que foi mencionado anteriormente que Nossa Senhora em sua mensagem transmitida de Aneta pediu que o povo fizesse penitência e rejuasse as sextas-feiras e rezasse em ação de graças no sábado à tarde nas igrejas isto é de fato um caminho mariano para a nossa conversão como sinal das bênçãos que seriam concedidas da fonte que brotou no local das aparições que aliás é a razão do nome do santuário que posteriormente viria a ser ali construído Santa Maria da Fonte Gianeta conseguiu ser recebida pelo duque de Vilão Filippo Maria Visconti e pelo mestre de Caravaggio Marco Seco para exortá-los a assinar um tratado de paz A construção do atual santuário autorizado por São Carlos Borromeu começou em 1575 sob a direção de Pelegrino Tibaldi e só terminou no século XVIII Hoje em Basílica o santuário é bastante visitado por peregrinos devotos de Maria sob a denominação Nossa Senhora de Caravaggio A primeira pedra de igreja foi lançada pelo Vigado de Caravaggio no dia 31 de Julho do mesmo ano da aparição de 1432 mas só foi acabada e consagrada 19 anos depois Transcorrido um século a igreja ameaçava ruir sendo preciso ser escorada depois tornando-se pequeno para o crescente número de peregrinos foi ampliada por iniciativa de São Carlos Borromeu como foi dito posteriormente ameaçando novamente ruir foi preciso demoli-lo foi então que o cérebro arquiteto Peregrini construiu o majestuoso santuário que é hoje uma das mais fúgidas glórias da fé do povo italiano como da arte que se inspira na religião e expôs mais um título dado a Mãe de Deus Nossa Senhora de Caravaggio por causa de sua aparição em Caravaggio, Itália a Janeta Vache pois bem meus amigos e amigas com essa esprandorosa história a qual nós podemos contemplar no nosso íntimo tantos títulos de Maria que para nós é uma mãe só ela aparece em várias nações para mostrar o seu amor para conosco em cada nação cada um que está espalhado pelo mundo inteiro tem o seu valor como filho e filha de Deus rezamos pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Caravaggio pedindo pelo fim da pandemia e pelo aumento do amor a Deus pedimos também pelos empregos daqueles que estão desempregados nesse tempo da pandemia muitos estão passando necessidade muitos sendo despejados de suas casas rezemos pedindo para que as almas que estiverem generosas possam atender aos irmãos e irmãs que tanto necessitam rezemos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Nossa Senhora das Graças rogai por nós Nossa Senhora de Caravaggio rogai por nós São João Paulo II rogai por nós São Padre Pio rogai por nós muito obrigado pela sua companhia até o próximo vídeo fiquem com Deus com as bênçãos da bem-aventurada sempre Virgem Maria amém amém